Essa é a Série C mais difícil e mais disputada de todos os tempos, meu irmão. Remo, Volta Redonda, Atletique, Ferroviária, Ipiranga, Londrina, Botafogo, todo mundo ainda tem chance, todos os oito times ainda tem chances de acesso e boas chances aí, faltando quatro jogos pra acabar a segunda fase da Série C. Vamos ver como é que estão esses times, como é que tá a tabela da Série C. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. É um prazer que você tenha aqui clicado nesse vídeo pra ficar comigo aqui nesse tempinho, esses dez minutinhos aí, doze minutinhos. Cara, esse é um canal sobre futebol brasileiro, especializado em futebol brasileiro, então não deixa de se inscrever, a gente tá crescendo muito, 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 muito rápido e eu só tenho a agradecer a vocês que estão gostando aí do conteúdo, estão deixando essas opiniões, tô tentando melhorar também com as opiniões dos comentários. Se inscreve, não deixa de comentar a sua opinião, seja elogiando ou criticando. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, então deixa a sua curtida. Cara, não esquece de deixar a curtida, muita gente tá esquecendo de deixar a curtida e, cara, é o que mais me ajuda é essa curtida aí, beleza? Pelo menos em termos de algoritmos do YouTube, né? Então, vamos falar aqui de Série C. Hoje é Série C, Série C bombando, meu irmão. A Série C tá muito, muito parelha, tá? Nenhum time conseguiu disparar na frente dos outros. Tem times que realmente encaminharam, tá? Encaminharam a sua... Esse finalzinho ali de primeiro turno da segunda fase, né? Três rodadas já é o primeiro turno e depois o retorno são as últimas três rodadas. São seis rodadas, tiro curto já foram duas. Então, tá acabando a Série C. Temos times aí em boa posição, times que estão precisando se recuperar, mas o fato é que todos os oito times nos dois grupos têm condições de acesso ainda, tá? A Série C tá muito difícil, a gente viu pelos jogos, tá? Jogos com viradas, reviradas, abrindo 2x0, tomando empate. Enfim, os times são parelhos, os grupos estão bem divididos e a gente vai conversar sobre essa segunda rodada aí que teve um jogaço do Remo, teve um jogaço aí do Londrina. Então, vamos falar sobre a Série C, tabela da Série C no ar aí. Os jogos já estão aqui, os resultados, né? Na sua parte direita e a tabela aqui na sua parte esquerda, tá? Lembrando rapidamente aí como é que é o regulamento. São seis rodadas nessa fase aqui, né? Você vai ver, ó, seis rodadas. São seis jogos para cada time. Estamos aí na segunda rodada, cada time já fez dois jogos. Ao final dessas seis rodadas, os dois times que estiverem aqui nas duas primeiras posições de cada grupo conquistam o acesso e o primeiro colocado vai direto para a final. Obviamente, o primeiro colocado de cada grupo. Então, assim é o regulamento. Então, é tiro curto e todos os times, como vocês podem ver aqui, estão com chances de acesso ainda. Vamos conversar primeiro sobre a rapaziada do Grupo B. Os jogos do Grupo B foram dois jogos muito bons, tá? Esse 0x0 aqui de Botafogo e Volta Redonda não faz jus ao que tivemos nesse jogo, cara. Porque foi um tiroteio danado, meu irmão. Foi toda hora chute no gol, chute para cá, chute para lá dos dois times, tá? Foi trocação máxima esse jogo aqui. Só que os dois goleiros dos dois times, meu irmão, estavam iluminados. Milagreiros demais, tá? Fizeram grandes defesas. Tanto o goleiro do Volta Redonda quanto o goleiro do Belo. Foi um bom jogo, tá? No Almeidão. Só que quem levou bem no fim das contas com esse 0x0 foi o Volta Redonda, né? O Volta Redonda que já havia vencido na primeira rodada dentro de casa. Tinha vencido o São Bernardo. Agora, na segunda rodada, consegue um empate precioso diante do Botafogo. Leva para o Rio de Janeiro aí um ponto na bagagem. Enquanto o Botafogo, que tinha perdido o primeiro jogo para o Remo, agora faz apenas um ponto em casa. Então, o Botafogo está aqui a três pontos atrás dos líderes do grupo. Já já vou falar detalhadamente sobre o que cada um precisa. Mas, obviamente, esse empate foi bom só para um lado, que foi para o Volta Redonda. Aqui embaixo, a mesma coisa, tá? Só que tem um detalhe. Esse jogo tem aí um gostinho a mais de derrota para o Remo. Porque o Remo jogou muito bem o jogo, tá? O primeiro tempo foi muito bem. Acabou, tomou um gol ali no primeiro tempo, mas a juizão anulou, né? Por impedimento, mas o Remo seguiu melhor. Ítalo, que já tinha perdido um gol danado ali, cara a cara com o goleiro. Na segunda oportunidade, ele não perdoou, né? Artilheiro aí do Leão. Fez o gol no finalzinho do primeiro tempo. Deixou o Remo em vantagem para o intervalo. Remo continuou melhor, tá? Raimar fez um golaço no início do segundo tempo e o Remo abriu 2x0. Naquele momento, parecia que, cara, era questão de tempo. Era só esperar o jogo acabar, que o Remo venceria. Talvez até ampliasse a vantagem. Mas, o Remo baixou um pouquinho a guarda. O São Bernardo não desistiu. Foi para cima e conseguiu o empate. Cara, o que fica de bom nesse jogo aqui, quando a gente analisa a parte do Remo, né? O Remo não vinha jogando bem fora de casa, né? Nessa série C. Até falei sobre isso aí na prévia do jogo. Coloquei o São Bernardo levemente favorito nesse jogo por conta desse retrospecto do Remo fora de casa. O excelente retrospecto do São Bernardo como mandante, né? E o jogo não decepcionou, né? Era o que a gente esperava mesmo. Porém, fica de bom esse ímpeto do Remo, que vai precisar nesse quadrangular final. Jogar fora de casa desse jeito aí vai subir, com certeza. Mas, não pode dar o mole que deu ali na reta final do segundo tempo. Isso é sem condições para um time que quer conquistar o acesso e é favorito até para ser campeão da série C nesse momento. Cara, não pode deixar isso acontecer. Abrir 2x0 e levar um empate. É lógico que os times são equilibrados, que é difícil enfrentar o São Bernardo. Eu sei de tudo isso, mas não tem condição de você abrir 2x0 e levar um empate. Inclusive, o Catalar, né? Técnico de São Bernardo, ex-Remo, foi expulso de tanto que reclamou, né? Tomou dois cartões amarelos e foi expulso nesse jogo aí. Aí ele saiu de campo aí pela porta dos fundos. Mas, o empate aqui é bom para o visitante, para o Remo, que já havia vencido na primeira rodada. E é péssimo para o São Bernardo, que fica com apenas um pontinho ali na tabela, porque já tinha perdido o primeiro jogo fora de casa, né? Na primeira rodada. Agora, passando aqui para os jogos da próxima rodada e para a gente avaliar a tabela um pouco, né? Volta Redonda e Remo estão em boa posição. Poderiam encaminhar suas classificações caso vencessem os seus jogos aqui, mas não conseguiram. Mas se mantiveram em boa posição com esse empate, tá? Se eles vencerem os dois jogos que restam dentro de casa, vão subir, tá? Muito provavelmente, quem acompanha o canal sabe que 11 pontos é a pontuação mágica, né? Quem atinge 11 pontos tem 99,9% de chances de subir para a Série B. Mais duas vitórias em casa, que são os dois jogos que restam para os dois, eles iriam a 10. Então, provavelmente subiriam, né? Então, mais duas vitórias em casa aí consagram os dois times, tá? Só que Botafogo e São Bernardo, com esse empate, tá? Principalmente São Bernardo se salvou com esse empate. Eles mantiveram apenas uma rodada de distância para a zona de classificação. O que isso significa? Mais três pontos, né? Então, por exemplo aqui. Se o São Bernardo vence esse jogo do Botafogo ou vice-versa, né? Na próxima rodada. E eles contam com uma derrota de Remo ou de Volta Redonda, né? Só não pode dar empate nesse jogo aqui. Quando você está pensando em São Bernardo e Belo, né? Se você é torcedor de São Bernardo ou do Belo, você não pode de jeito nenhum torcer por empate entre Remo e Volta Redonda. Mas se um desses dois times vencer e aqui um desses dois times perder, o vencedor da partida entre São Bernardo e Botafogo termina a rodada dentro da zona de classificação. Então, cara, tudo aberto aqui. Nesse grupo B está completamente aberto. Esse próximo jogo entre Remo e Volta Redonda, a gente vai conversar muito ao longo dessa semana. Provavelmente vai decidir uma das vagas. Se houver vencedor, esse jogo vai decidir uma das vagas, sim. Quem vencer vai disparar na tabela. Principalmente se rolar empate entre Botafogo e São Bernardo. Aí sim, né? O torcedor do Remo e o torcedor do Volta Redonda tem que vencer esse jogo e torcer por empate nesse jogo aqui para realmente disparar na tabela, né? Agora aqui no grupo C, rapaziada. No grupo C, a gente teve um jogo maravilhoso. Foi o melhor jogo da rodada, com toda certeza. Esse jogo entre Ferroviária e Londrina foi um jogaço. E também tivemos o pior jogo da rodada, que foi entre Atletic e Piranga. Esse jogo entre Atletic e Piranga, cara, vou te falar que eu esperava muito mais do Atletic, tá? Esperava muito mais do Atletic, assim, sem criatividade. Foi um jogo muito brigado, é verdade, né? Jogo de quadrangular de final da Série C é brigado pra caramba. Não tem jeito. Todo jogo vale acesso aqui. Todo jogo vale acesso. Então, todo mundo dá vida, né? Mas foi um jogo que faltou inspiração nos dois times, tá? Muito mal, tecnicamente, tanto o Atletic quanto o Ipiranga. Não faltou disposição, mas o jogo foi bastante ruim, tá? O empate aqui não foi ruim pro Atletic, quando você vai pensar em tabela, porque o Atletic tinha vencido fora de casa. Então é como se tivesse invertido, né? Uma vitória em casa, um empate fora, se manteve ali com 4 pontos. Poderia ter disparado na tabela se tivesse vencido em casa, ido a 6 pontos e ficado praticamente com uma vaga na mão, mas jogou mal e ficou ali só com esse empate e tá ainda na liderança do grupo. Agora, Ferroviária e Londrina fizeram um jogaço, meu irmão. Mais uma vez o Londrina aí perdendo de 3x2, né? Mais uma vez foram 2x3x2 que o Londrina tomou e só jogaço que o Londrina proporciona pra gente. É um time que, meu irmão, joga e deixa jogar. Teve na frente do placar duas vezes, né? Abriu 1x0, tomou empate, fez o 2x1. E aí, quando tomou o empate, o time sentiu. Esse empate ali na metade do segundo tempo, o Londrina sentiu. Teve um jogador expulso, né? Teve aí, o Maurício foi expulso, tomou o segundo cartão amarelo. E aí, cara, ficou muito difícil, né? O Ferroviária pressionou muito em casa, dentro dos seus domínios, na fonte luminosa. Fez o terceiro gol e foi importantíssimo esse terceiro gol pra Ferroviária porque o time tinha empatado fora de casa no primeiro jogo e precisava confirmar, né? Esse empate fora de casa, precisava confirmar com a vitória em casa e conseguiu. Foi ali pra segunda posição, são os dois favoritos, né? Os dois favoritos aqui estão fazendo por onde? Estão seguindo ali sua trilha aí rumo à Série B. O Ipiranga, com esse segundo empate seguido, se manteve a um joguinho ali, né? Da classificação, né? Pode entrar na zona de classificação na próxima rodada, caso vença esse jogo aqui. Se vencer, o Londrina pode entrar na zona de classificação. Provavelmente entrará, independentemente do resultado aqui, né? O Ipiranga deve entrar na zona de classificação se vencer esse jogo do Londrina. E o Londrina, cara, tem nesse próximo jogo aqui uma final porque o Londrina ficou ali a duas rodadas, né? Ficou a duas rodadas da zona de classificação. Não pode entrar na próxima rodada, né? Iria a três pontos, ficaria pelo menos um pontinho ali atrás da zona de classificação. Então o Londrina, a partir de agora, tem que vencer e vencer e vencer e vencer. Cara, é um jogo, é um time bom que precisa só se resguardar um pouco mais na defesa, né? É um time que não tá defendendo bem. E se arrumar ali algumas coisinhas, é falta de atenção o lance do Londrina, né? Se arrumar essas faltas de atenção que o time tá tendo, tomando gol bobo aqui, gol bobo ali, o time tem tudo pra melhorar e pra talvez até arrumar uma arrancada rumo aí à Série B do ano que vem. Não descarto o Londrina, tá? É o time com menos chance nesse momento na temporada. Mas é um time aí que tem possibilidade, sim, de se classificar pra Série B do ano que vem. Porém, obviamente, tem a menor probabilidade de todos os times, né? Já, já eu vou lançar aqui ao longo dessa semana as probabilidades atualizadas da Série C. Então fica ligado. E queria agradecer a todos vocês, torcedores, que me marcaram no Instagram, tá? Foram lá no estádio, me marcaram direto do Instagram. Eu repostei todo mundo. Sigam assim ao longo dos jogos da Série C. Se você vai ao estádio, filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca que eu vou repostar todo o torcedor. A Série C tá aberta. É a Série C mais difícil, sem dúvida nenhuma. Quem subir aqui esse ano, cara, vai ser com muitos, muitos méritos. Porque, meu irmão, tá difícil e tá imprevisível também nesse momento, né? Se você for ver aqui no grupo B, Botafogo e Remo eram os meus favoritos. Nesse momento, só o Remo tá fazendo jus e mesmo assim tá na segunda posição, né? Tá aqui um gol de saldo atrás do Volta Redonda. Esse grupo B aqui só vai ser decidido na última rodada, tá? Pode ter certeza disso. O grupo C talvez tenha uma vaga ainda na última rodada, mas acredito que esse grupo vai deslanchar em algum momento aí ao longo das próximas rodadas. E aí, meu irmão, quem é que vai subir na Série C? Coloca aqui embaixo quem você acha que vai conquistar esse acesso. Continua aqui no Torcedorismo com a gente. Não deixa de se inscrever. A gente tá seguindo a Série C de perto, rodada, rodada. Ao longo dessa semana vai ter mais vídeo aí destrinchando números da Série C. Tudo que você tiver que saber sobre a Série C estará aqui no canal. Se inscreve. Não esquece da curtida. Confere se você deixou. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.